Fala pessoal, meu nome é Lucas Kelmer, eu sou formado em administração na Universidade Federal de Juiz de Fora, tenho 25 anos, sou daqui mesmo. Durante a graduação inteira de administração, a gente viu, a gente vê várias ferramentas de gestão atreladas às diferentes áreas dentro da empresa. E durante a graduação eu ouvi também falar em Lean Six Sigma, em Lean Manufet, em Six Sigma, e essa metodologia me despertou uma curiosidade para saber o que era essa cultura de melhoria contínua e aprofundei no assunto para poder ver como que funcionava, como que era isso, e descobri que a Av8 oferecia esse treinamento aqui em Juiz de Fora, pesquisei, aprofundei, vi a emenda do curso, tudo que é abordado, as ferramentas, a metodologia de make que a gente passa passo a passo por esses passos no treinamento e percebi que é uma cultura muito interessante, todo gestor tem que saber essa linha de raciocínio, a gente consegue visualizar as tarefas da empresa, os processos de uma forma mais abrangente e isso melhora muito na produtividade e gera muitos retornos financeiros. Resolvi fazer o treinamento, pesquisei os consultores, a emenda, como eu já disse, e os consultores são todos bem qualificados, todos com experiência de mercado real, então eles trazem para dentro da sala como que funciona um projeto de Lean Six Sigma, de melhoria contínua, como que essa cultura tem que ser disseminada dentro da empresa, para todos os funcionários terem a consciência do seu papel, não hierarquicamente, mas assim, do seu papel como um membro mesmo desse processo, dessa transformação que é feita dentro da empresa. E isso é extremamente importante, para aumentar a produtividade a gente consegue ter uma visão mais geral disso. E resolvi fazer o treinamento, altamente recomendado, excepcional, 40 horas de treinamento, 3 finais de semana mais ou menos, e altamente recomendado, valeu!